Todos. Começamos agora, então, a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz após a partida contra o Atlético Paranaense. Priscila Senhorães, TNT Esportes, por favor. Diniz, boa noite. A minha pergunta é, visando a taça do Campeonato Brasileiro e também a atual situação da tabela de classificação da competição, você entende que esse empate com o Atlético é um tropeço ou somar pontos fora de cada nessa reta final é algo importante, algo de se comemorar, digamos assim? E se me permite uma segunda pergunta, você já trabalha assim, você já conta, pretende contar com o Luciano na quarta-feira contra o Internacional? Obrigada. Boa noite. O Luciano, a gente está tentando fazer o que ele jogue, cada jogo que a gente vai preparar para jogar, a gente tenta contar com ele. A gente ainda não conseguiu, mas na quarta-feira ele é uma possibilidade para sair jogando e a gente não sabe ainda. A gente vai trabalhar em cima disso nesses próximos dias, mas ainda não é uma certeza, mas ele tem possibilidade de jogar. Quanto ao ponto aqui, não é questão de comemorar, a gente tem que comemorar a vitória, mas a gente tem que considerar, o Atlético vive o melhor momento deles dentro da competição, jogar aqui, por conta de várias condições que representam jogar aqui em Curitiba, nesse campo, a dificuldade do gramado, um gramado muito diferente, o time bem treinado, acostumado a jogar aqui. O Atlético, nos últimos cinco jogos, foi tomar gol hoje, então a gente esperava um jogo difícil, a gente tentou de tudo para poder sair com a vitória, saímos atrás, soubemos empatar e buscamos a vitória até o último minuto. Então o time mostrou a evolução daquilo que vinha fazendo nos outros jogos e seguir evoluindo para a gente conseguir somar os pontos que nós necessitamos para dar alegria para o torcedor no final do campeonato. Eduardo Afonso, Canais Disney. Boa noite, Diniz, boa noite a todos. Diniz, eu sei que você não gosta muito de falar sobre jogadores ausentes, nem comparar com aqueles que jogam, mas pela coincidência do time não ter conseguido vencer sem o Luciano, a minha pergunta é o seguinte, no teu grupo, tem algum jogador que possa realizar algo parecido com o que o Luciano faz em campo, quando você tem ele, e que ainda esse jogador não conseguiu fazer, ou você não tem, enfim, essa é a minha pergunta, se você tem um substituto para o Luciano, caso seja necessário, que faça uma função parecida, igual nunca, mas parecida com a dele. E uma segunda, se você também me permite, quarta-feira, São Paulo e Inter, é uma decisão para título? Bom, decisão tem sido todos os jogos do campeonato, um campeonato que você vai somando pontos para poder ser campeão, os 38 jogos são decisivos, é assim que a gente tem encarado o campeonato desde quando ele começou. Então a gente vai encarar com uma grande decisão como a gente encarou hoje também, mas não vai terminar o campeonato na quarta-feira, independente do que acontecer no jogo, qual quer que seja o resultado. Em relação ao Luciano, ele tem características muito específicas, como outros jogadores têm características específicas. E a gente jogou, por exemplo, talvez o nosso melhor jogo na temporada, contra o Atlético Mineiro, principalmente no primeiro tempo, sem o Luciano. E a gente conseguiu dar conta e conseguiu produzir, fizemos três gols. E praticamente não cedemos nada contra o Atlético Mineiro, um time que todo mundo sabe que é bem treinado e que tem um poder ofensivo muito grande. Enquanto o Luciano não joga, a gente tem que buscar soluções. Hoje, acho que no segundo tempo, o time teve uma qualidade muito boa no jogo, a gente teve muito mais perto de ganhar do que o Atlético. Mas as características pessoais do Luciano, ele é um cara diferente. O principal é que é um cara que faz muito gol e que dá muita assistência, ele está sempre perto do gol, tem carisma, assim como o Brenner. Então, hoje, nesse momento, ele faz falta por conta disso. Ele fez falta nesse jogo, especificamente em um outro jogo. Mas os jogadores que entram, cada um tem a sua característica e colabora do jeito que pode. Paulo do Vale, Rádio Bandeirantes. Eu peço antes que todos façam uma pergunta só, porque a gente depende do ônibus também, por favor. Boa noite, Diniz. Eu queria que você falasse a respeito do posicionamento hoje do Gabriel Sara. Pareceu um pouco diferente em alguns momentos da partida, bastante aberto e, às vezes, até um pouco recuado ali, parecendo mais um lateral. Foi uma orientação especial para hoje? Algo pensando no adversário do Atlético Paranaense ou não? Ele começou o jogo jogando de maneira habitual, depois ele não ficou de lateral, ele ficou mais próximo da construção. A gente tinha que achar um pouco mais de qualidade de passe, que as bolas estavam sobrando um monte para os nossos zagueiros construírem. E ele, primeiro tempo, achou alguns passes, o segundo tempo também, mas ele não jogou de lateral absolutamente. Em algum momento ou outro, ele abriu por conta da percepção que ele teve do espaço. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Diniz, boa noite. Hoje, a partida, você disse há pouco que o São Paulo esteve mais próximo da vitória do que o Atlético Paranaense, mas o rendimento do São Paulo dentro de campo, pelo menos na primeira etapa, incomodou bastante, principalmente os torcedores, nas redes sociais a gente monitora. Eu sei que você também não gosta muito das redes sociais, fala que não tem que observar muito, já disse isso para jogadores, incluindo o Gabriel Sari, que você acabou de falar sobre, mas eles muito incomodados do primeiro tempo. Segundo, o São Paulo nitidamente melhorou, pelo menos essa é a minha avaliação. Eu queria saber a sua sobre o jogo, e se o São Paulo em 2021, por quê? Claro que é difícil você analisar os porquês das coisas, mas por que o São Paulo em 2021 não tem o rendimento, até agora, pelo menos, do São Paulo de 2020, que chegou um bom tempo a ficar invicto no Campeonato Brasileiro. Obrigado, Diniz. O rendimento do time do segundo tempo melhorou, eu concordo com a avaliação de que no primeiro tempo a gente jogou abaixo, mas o jogo estava muito travado, tanto para nós como para o Atlético. É um time difícil de se jogar aqui. A gente teve mais a bola, eles colocaram duas linhas de quatro muito próximas da outra, evitando um pouco o nosso jogo entre as linhas, e o jogo estava travado. Segundo tempo, com as mudanças, um pouco também da mudança tática e da mudança de peça, a gente teve um pouco mais de mobilidade, e a gente conseguiu jogar um pouco mais no meio das linhas, jogar um pouco mais com bola longa, e com inversão de jogo também. E isso facilitou, e o time acabou produzindo mais do que o Atlético. No segundo tempo, a gente esteve muito mais perto de ganhar, foi isso que eu disse. Segundo tempo, a gente esteve mais perto de ganhar do que o Atlético. Guilherme Pradela, CBN. Tudo bom, Diniz? Boa noite. O São Paulo vem de quatro jogos sem vencer, mas cada jogo teve uma história bem diferente da outra. Se você pegar o jogo contra o Grêmio, um time que só se defendeu, contra o Bragantino foi um time que segurou, soube anular a saída de bola para o São Paulo, e nos dois últimos jogos foi um time que não conseguiu ser tão efetivo, porque chegou a criar chances. E existe até, talvez, uma tendência do torcedor, ou até da gente que está acompanhando de fora, de colocar todos esses jogos juntos, na mesma caixa, e tentar buscar uma só característica para tentar explicar por que o time não venceu. Eu queria saber a tua visão sobre esses últimos jogos do São Paulo, por que o time não consegue desempenhar o mesmo futebol que apresentou no final da temporada do ano passado, e como resolver isso, para evitar que essa tendência de achar que é terra arrasada chegue aos jogadores num momento tão importante da temporada? Mas não é terra arrasada, é que a gente avalia resultado, não avalia jogo. Até obrigado, perguntas são muito bem feitas, como é de costume da sua parte, mas se a gente for analisar, vamos lá, o jogo do Fluminense que foi no ano passado, a gente ganhou o jogo, mas não jogou bem. Contra o Botafogo, a gente fez um primeiro tempo brilhante, um segundo tempo ruim, não foi bom. Contra o Sporting, só de 1x0, mas fez um jogo bom no primeiro e no segundo tempo. Contra o Vasco, a gente estava nesse momento de euforia, não jogamos mal, foi 0x0 o jogo. Então, assim, as coisas, a gente tem que saber analisar o que acontece no jogo. O jogo de hoje, nós jogamos contra um adversário, que há cinco jogos, não tomava nenhum gol. E jogos difíceis, jogaram lá em Bragança, ganharam do Bragantino, ganharam do Santos. Então, é um time que, é um time bem treinado e está vivendo o melhor momento deles na competição. Então, o jogo de hoje, principalmente no segundo tempo, a equipe jogou bem. E contra o Santos, a gente fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo. Então, a equipe está evoluindo e está mais perto de ganhar. A equipe não é, se a gente pegar como, fazer um balanço e pegar a partida do Bragantino, principalmente, que deu tudo errado, praticamente, naquele jogo. A gente jogou mal, o Bragantino jogou bem, não gordo, a gente jogou muito mal aquela partida. Mas nos outros jogos, a gente tem que fazer uma análise mais fria daquilo que acontece no jogo. Porque se a gente ficar analisando só o resultado, não vale a pena. E se tem alguns aí, do momento que o time estava extremamente badalado, que não foram tão bons. Hoje, por exemplo, nós jogamos muito melhor do que a partida que a gente fez com o Tuvasco, dentro de casa, que foi 0 a 0. Tiago Fernandes, Wall. Boa noite, Diniz. A minha pergunta é sobre o Daniel Alves. O Daniel Alves, em alguns momentos nos últimos jogos, não rendeu tanto quanto se espera dele. Eu sei que é um jogador que te agrada muito, principalmente, pela possibilidade de saída de bola, pela liderança que ele tem no elenco, mas por que, em alguns momentos, mesmo quando o Daniel Alves não rende como esperado, ele acaba permanecendo em campo, não é substituído, enfim, queria saber sobre esse jogador. Se eu fosse responder muito rapidamente, porque o torcedor e o treinador que está aqui, ele não migra conforme a opinião dos resultados. Ao contrário, enxerga coisas muito positivas no Daniel, como eu enxergo no Sara. O Daniel, ele contribui por vários aspectos. e eu achei que ele merecia ficar no campo em todos os jogos. E ele tem um peso muito grande dentro do campo. Ele preocupa o adversário, um jogador que pode se jogar a qualquer momento, um jogador extremamente criativo, um jogador que tem peso. E eu não achei que ele estava jogando mal, talvez como você achou. Eu achei que ele estava jogando e já falei mais de uma vez, o Daniel é um jogador coletivo, que depende da coletividade. Achei que no segundo tempo ele participou bem do jogo e acho que ele é um cara que pode decidir o jogo a qualquer momento. E dá muito peso para o time enquanto ele está no campo. Isso não quer dizer que ele nunca vai sair, mas assim, ele é um cara que tem todas as características. Então, não é por uma opinião de fora, porque a opinião de vocês oscila muito. Um tempo atrás, quando o Daniel jogou quatro, cinco partidas que vocês consideraram abaixo, aí teria, era o mesmo assunto. E toda a coletiva é o mesmo assunto do Daniel Alves. Espera a gente perder ou empatar para criar esse tipo de questionamento. Aí, quando ele vem e joga muito, que se fosse observar aquilo que todo mundo fala, ele já tinha saído do time várias vezes. Mas não é assim que eu avalio. É um jogador de extrema importância, de extrema capacidade, que ajuda o time em várias questões. Por isso que ele permanece. Ivan Drago, Rádio Transamérica. Tudo bem, Dini? Você concorda que alguns jogadores individualmente caíram de produção? E evidentemente que nesse momento em que o São Paulo conquistou apenas um ponto em nove disputados, o torcedor espera que você tire um coelho da cartola para que o São Paulo não perca o título da competição. Restando oito jogos para o término da temporada, você que está todos os dias com os atletas, o que é possível fazer ou o que, na sua opinião, você não pode fazer nesse momento para que o São Paulo não decline de vez na competição e perca o título? Acreditar que tem mágica como tirar um coelho da cartola. A gente tem que trabalhar e melhorar o time como a gente está fazendo. O time, hoje, repito, o segundo tempo, fez um segundo tempo digno de quem está na liderança, jogando contra a equipe, que é difícil ser batido aqui. A gente não pode, aí se faz um gol no final do jogo, aí vira tudo uma euforia. não dá para a gente analisar o jogo de futebol assim, senão a gente se perde muito. Então a primeira coisa é não achar que tem mágica, a segunda é não achar que as coisas vão acontecer de uma maneira diferente do que aquilo que a gente está jogando no sentido de melhorar o que a gente está fazendo, de trabalhar. A gente procurou melhorar do que foi do Santos para hoje, eu acho que a gente melhorou somente no segundo tempo e procurar melhorar para a quarta-feira. É trabalhar muito, não tem muito o que fazer, a gente tem coisas para fazer, mas assim, é trabalhar, não tem mágica para fazer nenhuma mágica. É ajustar, vários detalhes a gente pode ajustar e a gente tenta ajustar. A gente treina, assiste vídeo, vai corrigindo e a equipe vai evoluindo. Então a gente espera evolução, a equipe está amadurecendo cada vez mais, desde que eu estou aqui a equipe só amadurece nesses momentos de baixa pontuação e de maior cobrança também é um período em que a gente tem a possibilidade de amadurecer e de crescer e é isso que a gente tem que fazer. Fábio Lázaro, Diário Lance. Diniz, boa noite. Queria que você fale sobre dois jogadores no ombro, como é a condição deles, você já viu no vestiário que você pode falar sobre o Ronfran e sobre o Arboleda que tomou o terceiro cartão amarelo e não jogou contra o Inter. O quanto a ausência do Arboleda pode prejudicar num jogo tão decisivo como esse contra o Inter? A gente tem jogadores para substituir o Arboleda e isso faz parte, tomar o terceiro cartão amarelo, a gente vai saber escolher a melhor opção para jogar contra o Inter. E o Ronfran, aparentemente, a melhor verdade. Eduardo Rodrigues, GE.com. Olá, Diniz, boa noite. Diniz, eu gostaria de saber sobre o Galeano, que é um garoto das categorias de base do São Paulo. Ele está se firmando cada vez mais com você, pelo menos, está sendo mais relacionado. A gente percebeu hoje que o Trelles e o Rojas ficaram em São Paulo e o Galeano foi. Eu queria saber quais são os seus planos para ele. A gente sabe que ele tem contrato com o São Paulo até o fim de janeiro agora. Se você já conversou por uma possível renovação, o que você espera desse jogador? Obrigado. É um jogador que tem um histórico muito bom na base. Ele já esteve aqui comigo um pouco antes. A gente deixou ele jogar lá no Sub-20, estava no momento decisivo das competições. Agora ele retornou e está se adaptando ao jeito de jogar. Os jogadores e Sub-20 e profissional têm uma distância gigantesca que a gente tem que saber mensurar e saber colocar na hora que a gente perceber que o jogador pode produzir. E ele está nos treinamentos se dedicando e melhorando cada vez mais. Marcelo Lima, última fase da pergunta, Rádio Energia 97. Boa noite, Diniz. Falando ainda mais um pouco em relação a uma fase de alguns jogadores, é claro que quando isso acontece a confiança abaixa um pouco e a jogada que saía naturalmente num passado recente agora acontece com mais dificuldade. E a pressão vai aumentando conforme a funila o campeonato, principalmente com o São Paulo sendo o líder, o time a ser batido. A parte anímica do elenco para você no dia a dia é tão importante quanto o aspecto físico e técnico do elenco nessa fase final e o Muricy de alguma forma pode contribuir com isso com você? O Muricy já está contribuindo e não é só no momento final, talvez no momento final a parte psicológica ela é essencial, mas a equipe está bem psicologicamente, porque as partidas são difíceis, essas oscilações elas acontecem e aconteceu bastante ao longo da temporada com todos os times e aconteceu com a gente também. Então é trabalhar, os jogadores estão se empenhando ao máximo para melhorar e a gente vai cada vez mais juntos nesse momento que a gente está passando para a gente sair desse momento e conseguir as vitórias novamente. Muito obrigado a todos, boa noite, bom restinho. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. tchau.